A gente precisa dar muita coisa na população O escrito cannotem é que se cover uma pessoa que fala em 2-atar Então, para a Obama Vertelim, eu vou dar uma coisa Eu não tenho que ver a minha família Antes de usar os poderosos, eu não tenho que ver Se boxe eu não sóames Aqui está uma bi www.r�� Micromus Tchau, tchau. 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 Tchau.